Olá a todos, aqui é o Vituber e traga mais um jogo para vocês, dessa vez eu resolvi trazer Starlust. Infelizmente, Starlust é um jogo adulto, só para adultos, tá? Eu vi que ele é meio mistura de Eki com Hentai, então realmente, gente, se for jogar esse jogo aí, tem que ser maior de 18, tá? Ele não tá na Play Store, mas ele tá no site oficial da Aeroblust, acho que é o nome do site, vou deixar pra vocês o link aí na descrição. Mas basicamente é um jogo, assim, adulto, tá? Mas claro, antes de falar mais nada, antes de falar do jogo, né, aqui você pode ver aqui que, é, ele tem um jogo, assim, meio estilo naqueles jogos antigos, sabe? Tipo de nave, que você fica atirando, é um jogo muito simples, não tem muita graça, assim, realmente o que mais destaca ali é a parte dos Eki, claro, e também do gacha que tem ali que abre os personagens do jogo, tá? Tem bastante efeito especial, tem um design bonito, mas o jogo em si mesmo, ele é bem chatinho, é basicamente isso aqui, como se fosse aqueles jogos tipo Galaxy, sabe? Que você tem uma navinha, uma nave e fica atirando aí no inimigo, por exemplo. Então, ele vai fazendo upgrade também, claro, né, nos seus personagens. Basicamente é isso, não é grande coisa, é um jogo bem repetitivo. Em si, não vale tanto a pena, só pela gameplay. Mas pelos personagens que você gosta de Eki, Hentai e personagens Lollis, lógico que você vai gostar desse tipo de jogo, né? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, por favor, curta o vídeo e assista até o final, porque tem muita gente que não faz isso e a gente precisa desse apoio pra tá crescendo o canal. Todo dia eu posto jogos de anime aqui no canal, tá? Sempre que eu posto, todo dia, né, porque eu tô meio ocupado ultimamente. Mas agora eu tô voltando com tudo e eu acho que eu vou conseguir postar todo dia jogo novo pra vocês. Jogos animes aí, muito conhecidos, mas de vez em quando eu testo esses jogos aqui meio esquisitos, estranhos pra vocês. Deixem o download aí pra quem é inscrito no canal. O jogo em si, realmente não vale muito a pena, porque a gameplay dele é exatamente isso aqui. Você tem a nave, fica atirando aí nos inimigos. Às vezes acontece um upgrade de acontecer tiros diferentes, alguns upgrades estilo roguelike. Mas, assim, o que destaca mesmo são o design dos personagens que você vai abrindo no Gacha, tá? Basicamente é isso o jogo, não tem nada de inovador no jogo, assim, que possa estar dizendo pra vocês aqui. É um estúdio que eu descobri aqui, que é um site oficial, ele tem outros jogos também. Mas o mais famoso eu acho que é esse aqui mesmo, por isso que eu resolvi trazer. Então, gente, se for jogar aí, tenta jogar se tiver idade pra jogar, porque realmente o jogo aí é meio apelativo. Não pesado, mas é apelativo, tá? Mais ou menos a média do tamanho do jogo aqui, de 1GB que eu testei aqui, tá? 1GB. Ele sempre atualiza, então quando atualiza você vai ter que baixar aí uma versão oficial e recente no site oficial. Mesmo que você esteja instalado o jogo, se atualizar você vai ter que pegar e baixar um novo APK no site oficial pra vocês instalarem a nova atualização, tá? Principalmente você baixa e pra instalar ele vai precisar de atualizar e você atualiza e beleza. O jogo, se não achei grande coisa, e eu vou mostrar pra vocês depois aí o que ele abre, tá? Então tem que colocar um pouco aí desse, digamos, blur na tela pra não mostrar muita imagem, porque senão o YouTube corta o vídeo, né? Vocês sabem como é. Então, não é um jogo muito fácil assim de estar postando pra vocês aqui, com o apoio de vocês, com curtidas, compartilhando o link de download do vídeo nos grupos e redes sociais, a gente vai bater aí em mais inscritos e também tá apoiando o canal aí pra crescer cada vez mais e trazer mais jogos melhores que esse, claro. Bom, aqui vocês viram a batalha ali, é muito fácil, tem outras batalhas também que você pode estar escolhendo por nível, que é um pouco mais difícil, tá? Aqui, basicamente, você tem três personagens que você vai abrindo com o passar do jogo, você vai levando uma equipe de três personagens, e aí você pode estar escolhendo ou até, quem sabe, tem alguns especiais também que você pode estar ativando dos personagens, tá? Cada personagem tem um especial, diferente, um laser mais forte, um tiro mais forte, e assim vai. Aqui, por exemplo, ativei esse aqui, tá atirando o boss, o boss tem o HP dele ali, barra de HP e tudo mais. É lógico que o seu personagem também, ele acaba sendo acertado também por alguns tiros, tá? Acaba muito assim, em algumas fases que os tiros acabam acertando. São tantos tiros que é difícil de acreditar que ele consiga desviar, mas sim, você consegue desviar, alguns acertam você, alguns não. Aqui abre um personagem de novo, pode ser que ele tem um pouco mais de roupa, pelo menos, mas alguns não tem roupa nenhuma. Então, é por isso que eu falo, gente, é um jogo assim, bem hentai mesmo. Tem bastante cenas fortes, e bastante personagens sem roupa, e acaba aí você ficando meio envergonhado até de jogar esse jogo aí, mas acontece. Aqui você vai ter alguns equipamentos que você pode estar abrindo no gacha, e tá colocando no seu personagem, que aumenta o HP, aumenta o ataque, a defesa. Então você tem tudo isso, tá? Não aparece na imagem do jogo, tá? Não aparece no personagem em si, mas você equipa ele sim. Tem algumas coisas como armas, equipamentos, plantação, armaduras, e assim vai. Tem muita coisa pra fazer aqui, muitos pontos pra você conseguir abrir o gacha aqui, outros personagens. Várias versões de gacha aqui, tem eu acho que uma ranqueada, tem uma aqui que é SSR, que são meio que um sorteio do gacha. Tem aqui que são os eventos. Ali também que vai ter também um lugar pra você colocar os códigos aí especiais, pra estar liberando mais pontos, ou personagens únicos do jogo, tá? Eu não sei os códigos, se eu vou conseguir trazer pra vocês o código. Se eu conseguir, eu trago pra vocês na descrição aí, pra vocês estarem usando no jogo, que é muito fácil de conseguir usar aqui. Aqui o gacha, o que eu achei chato, que eu tive que cortar pra vocês o vídeo aqui, é que ele é muito demorado. Ele tem um loading, que a tela fica preta. Depois ele tem meio que uma animação, mostrando que tá vindo um personagem, como essa aqui que eu tô mostrando pra vocês agora. Só que é muito demorado, então eu resolvi cortar pra vocês, porque é um negócio meio chatinho. Então, esse negócio do gacha, não dá pra cortar a animação, achei meio chato. Mas pode ser que vocês tenham paciência aí, porque toda vez que você faz um gacha, ele vai ter essa animação aí que demora muito acabar a animação. Ele demora mais de 10 segundos, isso é muito chato, não dá pra cortar. Então, tem que ter paciência, porque se for fazer o gacha um por um, e às vezes tem 10, 15 gachas, isso acaba meio que estressando, meio que sendo cansativo do jogo, muito repetitivo. Mas, assim, tem configurações também, que você pode mexer nessas configurações aqui. Provavelmente tem algum lugar pra você colocar os códigos aqui, você pode estar procurando aqui, eu não lembro onde. Tem como melhorar o gráfico do jogo também, acredito, sons também. Tem tudo isso que você pode estar mexendo aqui em configurações. Você pode estar vendo aí. Não é muito difícil de entender, é um inglês bem básico. E aí, vocês vão estar mexendo aqui pra conhecer o jogo e ir deixando um jogo melhor. Aqui os idiomas, eu acho, também. Reading código, né, pra vocês colocar os códigos. E aí vai. Tem bastante coisa pra mexer aqui, que eu tava vendo aqui, ó. Tem como também, acho que, melhorar aqui a armadura depois mais pra frente. Como escolher a armadura. Ó, algumas armaduras eu ganhei em missões, e algumas eu fiz gacha. Abriu a armadura. E você vai colocando as armaduras aí pra deixar os seus personagens mais upados, né. E assim, deixando mais forte, claro. Pode aumentar também o nível e o HP do level do seu personagem também. Que deve aumentar o HP, defesa e tudo mais. Então, você pode estar colocando aí, aumentando o nível dos personagens que você mais gosta aí pra colocar na sua equipe. Vai abrir mais personagens, com certeza. Eu vi aqui que tem bastante personagens pra abrir ainda. Gostei até, tipo, do estilo do jogo, assim, na questão do design. Mas na questão de gameplay, achei bem fraco. Não achei nada inovador. Muito chato. Assim, de uma nota de 1 a 10, eu daria uns 3 mesmo, no máximo 3 pra passar tempo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí no jogo aí. E agora o tutorial de download pra vocês de encurtador, pra quem ficou até o final. Obrigado. Pra quem é inscrito, vai receber aí o download, o link na barra comunidade no canal. Pra quem não é inscrito, infelizmente, vou ter que deixar o encurtador mesmo na descrição, porque preciso desse apoio, tá. Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau. E aí 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 O que é isso?